Eu levo o seu coração comigo, eu o levo no meu coração. Eu nunca estou sem ele, a qualquer lugar que eu vá, você vai, meu amor. Qualquer coisa que eu faça, está sendo feito por você. Não tenho medo do destino, pois você é o meu destino. Eu não quero nenhum mundo, pois você é meu mundo, minha verdade. O que quer que seja, que a lua signifique, é você. O que quer que seja, que o sol sempre canta, é você. Aqui está o mais profundo segredo que ninguém sabe. Aqui está a raiz da raiz e o céu do céu de uma árvore chamada vida. Que cresce mais alto do que a alma possa esperar ou a mente possa esconder. E essa é a maravilha que está mantendo as estrelas lá no alto. Eu levo o seu coração. Eu o levo no meu coração. Sim. Sim. Eu o levo no meu coração. E eu vou me amar com você. Eu deixo sempre para te tocar. Pois eu sei que você me vê alguma vez. Tchau, tchau. O amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e nem se soberbece. Que o homem não separe o que Deus uniu. Que o tempo não destrua a aliança que nos prende, nem os amores o amor. Que eu não tenha outro repouso que o teu peito, outro amparo que a tua mão. O outro alimento é o teu sorriso. E quando eu fechar os olhos, para a grande noite, sejam tuas as mãos e onde fechá-las. O outro alimento é o teu sorriso. 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 O outro alimento é o teu sorriso.